E o nosso plano Que ontem a noite cê falou Quero saber se ainda tá rolando Aquele plano Que a gente fingia que tudo era só Comprar uma vodka e sair sem um Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu segundo plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Comprar um Mustang Partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você O que isso mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Cê me protege eu mato por você Depois de conhecer o litoral E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Sendo o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Comprar um Mustang Partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque vamos ser dois loucos na gringa Atitude e loucura Seu jeito insano de amar As minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunhar Só eu, você, o marco Só me alabar Nem liga Seu banco de trás vira rei Seu já repiti várias vezes Esse som Daqui pras quatro é luz Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou docear em sonha Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Desculpe minha lombra Na lombra Viu doce a insonha Sonha Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Essa porra toda De mim se pode esperar tudo Menos isso Que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer Veio a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida sólida É quebrar a estatística Deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva Que a lama atrapalhava e o sol não insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura é só mais uma dadiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou doce a insonha Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível do império Desculpe minha lombra Meu lombra Vou doce a insonha Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível Estúpido até passei Mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha Mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa Outra parte eu espero Hoje ganho o mundo E depois um V12 amarelo Viva seu sonho Foda essa insônia A gente aprende A gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida Cigana Caralho Partiu pro dia seguinte Vai desculpando Minha lombra de um insano Fim de semana Carreta tripulada Fim de semana Fim de semana Fim de semana E certo de perder no jogo Quando na manja se ganha Se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka De vodka E eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única É única Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esses cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaçar nessa porra Que não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu A noite virou dia Eu e meu desprazer Eu e meu desprazer a rua Isso é a ousadia Liga pra nada não Que tá bom Topa o som E quem não tá bebendo Bota fogo no do bom E quantas vezes vi a cara De quem desacreditou E só foi motivação Hoje eu sei Que o som virou E quem diria logo Nós deroeira Red vulcano Cheiro de prosperidade Andando de navio do ano Joga esses cabelo e vem Chega mais perto do meu colo Neném Joga esses cabelo e vem Se quiser ir pra onde eu vou Tudo acaba bem Aqui não é Hollywood Mas a cena nós roubou Bate as taça Faz um brinde A quem é merecedor Pela paz nessa quebrada Mais saúde Mais amor Quando achar que terminou A festa apenas começou Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver Que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim Faz bagaça Nessa cor E nós tá solteiro Deixa o som bater Neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Oh, 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 oh Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar E como é bom viver A vida passa e cê nem vê E pra que sofrer Mais tarde vamos ali no rolê Logo mais o dia vai amanhecer outra vez E é nóis de novo 10 horas da manhã dos chinês Passa Não deixe ninguém roubar as fabris Esse é teu momento Melhor tá isento desse mundinho violento Certo é certo é você mesmo é quem faz o teu julgamento Tudo passa Faz outro gamif Dê tempo ao tempo Hoje ninguém dorme Tô na rua daquele jeito de rasante na nave com os grave tremendo o peito Bagaceiro meio bandoleiro Eu vi um parceiro contribuindo pra essa cidade virar um puteiro Ontem pensei Pensar sozinho cê morre E se pagar vai ver porque que o DF não dorme Coloca na balança o que pra ti tem mais valor Amar é bom mas melhor ainda é fazer amor Eu vi meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vi faz bagaça nessa porra E nóis tá solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nóis vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar Se meus fracassos não ensinassem tanto Se minhas lágrimas não ponham a prova Acho que o segredo de vencer na vida Talvez é compreender sua dor de agora Ninguém nasceu no topo da montanha E a escalada sempre vai ser a tua Sou aquele que resiste o processo Vai ter direito à vista mais fantástica O melhor peixe é o que você pesca A melhor caça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa promessa E o mais certo é que um dia tudo passa Eu já consigo enxergar O que é meu vou buscar Eles não vão me parar Logo eu Filho de dona Niesse Cria das ruas do Agreste Deus que me dera isso aqui Agradecer pelo sol Os dribles na vida cruel Já sempre tem o melhor pra mim Só o observo do nada Morro de amores por tudo Basta um momento oportuno Não vivo um conto de fada É só um inquilino no mundo Aqui de passagem de novo O sol na pele é ingresso pra vida Bem-vindo O choro alegre é o teu do quadro mais lindo Aí passa você é a luz que ofusca o inimigo Por isso digo esse cântico realmente é teu hino O melhor peixe é o que você pesca A melhor caça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa promessa E o mais certo é que um dia tudo passa Eles não vão me parar Eles não vão me parar Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la Exibe esse batom, vem cá, deixa eu ver Que eu vou aumentar esse som e deixar te envolver Ela namora a lucidez e mais uma vez Tá louca na rua, tá solta na rua e sem nome Sem endereço, sem telefone, sem sono Sem compromisso e amanhã é mais um dia de combo Tudo mudou, ela disse que coração não tem dono E te deixa triste, é preciso bem mais que abandono Porque agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la No celular retocando o batom Vendo mensagens que acabou de ler Pegou o uísque e foi sem direção Com aquele jeito que ela sabe ter E prefere ficar só, mas não sem ninguém Disse que o amor já foi melhor Hoje melhor é viver bem Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente da quebrada Corpo de patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la Agora ela tem alma de pipa voada Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance tão mutante Nesse instante tá mais sólido que água Nós pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra amar Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina que roubou a minha paz A parceria é daquela Se não mata a alergia Nós é foda demais Nós curte, se pira Se envolve, nós vira Não dorme, nós é foda demais Repensa, repete Nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte Nós é foda demais E se nós juntar no início da noite É 24 por 12 Ela é melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ela é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero no rolê Quem faz acontecer e quando vê nós já virou O resto você nem vai entender Fazer o que, né? Mas demorou Baby, me leva, vem Mata de inveja Quem não quer ver nosso bem Baby, me leva Mata de inveja Mata de inveja Nós curte, se pira Se envolve, nós vira Não dorme, nós é foda demais Reprise, repete Nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte Nós é foda demais E se nós juntar no início da noite É 24 por 12 Olha o mundo conspirando Aqui cê vai ficar querendo Porque a loucura dela é minha festa E eu sou um vício Conspira e vamos vivendo Bem no silêncio Mas progredindo Nós é foda demais Nós é foda demais A madrugada Mostra o quanto nosso coração é barulhento A madrugada só incomoda Quando você ainda não aprendeu a ficar em paz Sozinha Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite Fiz ela viradia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos E um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema São várias revoadas É foda mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Na porta desse bar de novo Conveniência tá fechada Eu tô é doido Eu tô é doido Gosto de me sentir assim Meio Robin Hood que chegou da guerra Jogando dinheiro na favela Eu falei pra não desistir Que a gente ainda ia brotar Num mustangão branco perular Um sobe e desce vai e volta A gente aprende que o que importa É não se importar demais Se for preciso a gente corre atrás Mas se for preciso até nunca mais Com licença aqui que nossa escola é nossa rua Vivência mais com pressa Tipo esse pé na lua Ontem eu vi Dois parceirinhos roncando forte Numa poche Até os fantoches Que era inimigo Aplaudindo Desci pra pista pra ver Como que é nosso rolê E até pode chover Gelo não vai derreter Tô indo abastecer Lá no portinho do ABC Já peguei o narquilê E aquelas lá do privê Deu bom A maroca é choque nos alto-falante Nas vinte e seis Ouvi de estimulante E sem diploma na estante O moleque venceu Problema seu Hoje é marcha nos rasante Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite Fiz ela virar dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos E um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema São várias revoadas É foda mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Na porta desse bar de novo O conveniência tá fechada Eu tô é doido Eu tô é doido Eu gosto da minha loucura Minha felicidade surge A lucidez só chega quando o dia arraia Não deixe que os problemas Acabe com o seu sono Mas deixe o sono vir quando for pra você sonhar Quando a carência supera todas suas razões Escolha pode se tornar suas desilusões Eu pelos bololô no embalo de solidões Bebendo pra esquecer as mancadas das relações Mais uma vez amanheceu E eu tô sentado na mesa do bar Eu não sei o que aconteceu Só tô aqui Com outra garrafa de vodka Ontem foi open bar E eu sou mais um maluqueiro da quebrada Tô de sacer e vendi outras devoadas Sou bandoleiro, amante das madrugadas Vamos viver que a vida é única Não se iluda Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite Fiz ela vir a dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos E um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema São várias revoadas É foda, mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses caras preta vai queimar Na porta desse bar de novo E conveniência tá fechada Eu tô é doido Eu tô é doido Eu sou da favela Ela é lá do Parkway Eu na rua de terra Ela nas E4 do Pai Eu não corri na quebra Ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela Isso tudo tanto faz Não me importa a chuva Como foi e onde Quando tô contigo Tudo que é a nossa volta Não tem valor Me vi no seu nome E o que interessa Nessa vida Não é o que tenho Que sim o que sou Deixa o maloqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o maloqueiro aqui falar No seu ouvido O que você quer ouvir Yo, sei que cê gosta disso Olha aqui pro bandido Tô pronto pro perigo E pronto pra te ver sorrindo Pra quem cresceu no subúrbo Violento, treta, tiro Não é difícil fazer você se sentir bem comigo Te ver feliz Preciso de bem pouco Pensei num bom lugar No pé do morro E pra quem veio de um mundo E sofre onde os planos são outros Vai se sentir bem mais seguro Aqui nos braços do louco O horizonte Não é o limite A vida é pra gente viver Da sua mansão Até a minha kit Momentos que cê não vai esquecer Então solta esse cabelo e vem Tira essa roupa Fica louca Me deixa insano Mancha de batom Esse momento que vai ser eternizado da gente Eu sou da favela Ela é lá do Parkway Eu na rua de terra Ela nas E4 do pai Eu nem corri na quebra Ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela Isso tudo tanto faz Não me importa a chuva Como foi e onde Quando tô contigo Tudo que é a nossa volta Não tem valor Me vem no seu nome E o que interessa nessa vida Não é o que tenho Que sim o que sou Deixe o maluqueiro falar No seu ouvido o que você quer ouvir Deixe o maluqueiro aqui falar No seu ouvido o que você quer ouvir Tá formigando Visão tá ouro Tô namorando Nesse desnamoro Vontade de sorrir Vontade de deitar Vontade de correr Vontade de ficar Vontade de sei lá Vão pro lugar Extravasar Pô pra fuder Que falou das onças, negu Nós tá de campana aqui De novo Onde você esperava que nós estivesse É sem censura Eis a nova criatura Pela rua mais escura Brilhando mais que a luz do neon Deixe isso fluir, irmão Atrapalha não Oh, não vem tampar minha visão Tô de tempo bom pô Essa loucura flutua Ninguém segura Vendo as minas seminua Brincando de amar sem direção Deixe isso fluir, irmão Atrapalha não Oh, não vem tampar minha visão Tô de tempo bom Não deixa eu quieto Faz-me rir Volta a noite sem dormir Não sei nem quem me ligou Mas eu tô chegando aí E vou ligar pra Dani Ou leva a Isabela, amor Sempre é convidada, porra Seja onde for E nada de desânimo Ninguém aqui é professor Soltador de pipa No meu mundo voador E dela traz meu mundo Aí colora esse momento aqui Vamos pra sei lá Nesse vento que levou Tô formigando Visão tá ouro Tô namorando Nesse desnamoro Vontade de sorrir Vontade de deitar Vontade de correr Vontade de ficar Vontade de sei lá Vontade de seringing Forro lugar Forro Extravasar Pô pra fuder Que Earth Falou da sonsa Nsa Nós está de campana aqui De novo Onde você esperava que nós estivesse A história é outra E essa noite tô longe do estresse Louca na roupa, subindo morro com samba nos pés O corpo atrai o que a mente censura Tô te campando Namorando essa lua nesse calor de verão Nosso amor não tem injura, mas swing e diversão Vou descer essa rua, chapada, sei não Horizonte insinua meu olhar sem direção Tá formigando, visão tá ouro Tô namorando, nesse desnamoro Vontade de sorrir, vontade de deitar Vontade de correr, vontade de ficar Vontade de sei lá, vou pro lugar Extravasar, pô pra fuder Falou das onças, neguinho Nós tá de campana aqui, de novo Onde cê esperava que nós tivesse Só viajando, viajando, fio Que que é isso, parceiro? Sei lá, sei lá Bora com nós Bora Tasminas também Lomba de que? É não, é não Tamo com nós, aí tamo com nós Falou, falou Ela tá virada Mais uma vez de rolê na quebrada Jeito de quem aprontou na madrugada Beijou ninguém, mas tá toda beijada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não ligue mais pra nada Procura alguém pra enxugar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo demais Até se fere, mas ela prefere ver Sabe que vai sofrer e prefere se arrepender Mais fácil se esconder do que expor teu coração Não livra da saudade, mas espanta a solidão Copo de uísque, mente vingativa Tanta rebeldia, deixa ela ainda mais linda E outra vez já era dia E o sol brilha e convida pra noite Se aproxima a sensação proibida de ontem Ela tá virada Ela tá virada Mais uma vez de rolê na quebrada Jeito de quem aprontou na madrugada Beijou ninguém, mas tá toda beijada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não ligue mais pra nada Procura alguém pra enxugar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo demais Longe de casa, mais de uma semana De giro com as amigas, mil consciência insana Não é procura de fama, é tipo fugir da tristeza Joga o pranto na lama, esquece os sonhos de princesa e vai Sai pra rua, mente seminua Prepara a madruga que hoje a vida é um rolê Receita pra esquecer, a dor e o desprazer Antes de mostrar que gosta, amem primeiro você Fica até mais tarde Esquece da vida, mas não esquece a vaidade Nunca foi a mesma, depois que conheceu a rua Viu a noite de perto, seis prazeres, suas loucuras Ela tá virada Mais uma vez de rolê na quebrada Jeito de quem aprontou na madrugada Beijou ninguém, mas tá toda beijada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não ligue mais pra nada Procura alguém pra julgar suas lágrimas Olhos cansados, mas pergunta parada Jeito de quem aprontou na madrugada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não ligue mais pra nada Procura alguém pra julgar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo mais O sol brilhou, vale a pena viver Lugar de viajar parada Queimar o machado é bom, mas sem esparra Ela é ouvindo um som, mas sem esparra Não me suja de batom, viu? Mas sem esparra Hoje o fevo é na minha casa Sem esparra Isso aqui tá perigoso Qualquer fita queima um filme Num sigiloso se vive Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela nas E4 do pai Eu não corri na quebra, ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela, isso tudo tanto faz Não me importa a chuva, como foi e onde Quando tô contigo, tudo que é a nossa volta não tem valor Me vi no seu nome, e o que interessa nessa vida Não é o que tenho, que sim o que sou Deixa o maloqueiro falar No seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o maloqueiro aqui falar No seu ouvido o que você quer ouvir Yo, sei que cê gosta disso Olha aqui pro bandido Tô pronto pro perigo e pronto pra te ver sorrindo Pra quem cresceu no subúrbio, violento, treta, tiro Não é difícil fazer você se sentir bem comigo Te ver feliz, preciso de bem pouco Pensei num bom lugar no pé do morro E pra quem veio de um mundo e sofre onde os planos são outros Faz se sentir bem mais seguro aqui nos braços do louco O horizonte não é o limite A vida é pra gente viver Da sua mansão até a minha kit Momentos que cê não vai esquecer Então solta esse cabelo e vem Tira essa roupa, fica louca, me deixa insano Mancha de batom esse momento que vai ser eternizado da gente Isso da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela nas E4 do pai Eu nem corri na quebra, ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela, isso tudo tanto faz Não me importa a chuva, como foi e onde Quando tô contigo, tudo que é a nossa volta não tem valor Me vem no seu nome E o que interessa nessa vida, não é o que tenho, vi sim o que sou Deixe o maluqueiro falar No seu ouvido o que você quer ouvir Deixe o maluqueiro aqui falar No seu ouvido o que você quer ouvir Ah, 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 ah Nosso coração é barulhento A madrugada só incomoda quando você ainda não aprendeu a ficar em paz sozinho Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite, fiz ela virar dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos e um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tempo, são várias revoadas É foda, mas a gente se aventura que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses caras preta vai queimar Na porta desse bar de novo Conveniência tá fechada, eu tô é doido Eu tô é doido Gosto de mim, senti assim no meio Robin Hood que chegou da guerra Jogando dinheiro na favela Eu falei pra não desistir que a gente ainda ia brotar num mustangão branco Eu espero lá, não sobe e desce, vai e volta A gente aprende que o que importa é não se importar demais Se for preciso a gente corre atrás Mas se for preciso até nunca mais Com licença aqui que nossa escola é nossa rua Vivência mais com pressa tipo esse pé na lua Nas 26, ouvi de estimulante E sem diploma na estante O moleque venceu, problema seu Hoje é marcha nos rasante Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite, fiz ela virar dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos E um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema São várias revoadas É foda, mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Na porta desse bar de novo O conveniência tá fechado Eu tô é doido Eu tô é doido Eu gosto da minha loucura Minha felicidade surge A lucidez só chega quando o dia arraia Não deixe que os problema Acabe com o seu sono Mas deixe o sono vir quando for pra você sonhar Quando a carência supera todas suas razões Escolha pode se tornar suas desilusões Eu pelos bololô no embalo de solidões Bebendo pra esquecer as mancada das relações Mais uma vez amanheceu E eu tô sentado na mesa do bar Eu não sei o que aconteceu Só tô aqui Com outra garrafa de vodka Ontem foi open bar E eu sou mais um maloqueiro da quebrada Todos a serem vendidas e voadas Sou bandoleiro amante das madrugadas Vamos viver que a vida é única Não se iluda Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite Fiz ela vir a dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos E um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema São várias revoadas É foda mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses caras preta vai queimar Na porta desse bar de novo Que conveniência tá fechada Eu tô é doido Eu tô é doido Madrugada Mostra o quanto nosso coração é barulhento A madrugada só incomoda Quando você ainda não aprendeu A ficar em paz sozinho Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite Fiz ela vir a dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos E um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema São várias revoadas É foda mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses caras preta vai queimar Na porta desse bar de novo Que conveniência tá fechada Eu tô é doido Eu tô é doido Gosto de me sentir assim no meio Robin Hood que chegou da guerra Jogando dinheiro na favela Eu falei pra não desistir Que a gente ainda ia brotar Num mustangão branco peruá Um sobe, desce, vai e volta A gente aprende que o que importa É não se importar demais Se for preciso a gente corre atrás Mas se for preciso até nunca mais Eu sinto aqui que nossa escola é nossa rua Vivência mais com pressa Tipo esse pé na lua Ontem eu vi dois parceirinhos roncando forte Numa poche até os fantoches Que era inimigo aplaudindo Desce pra pista pra ver Como que é nosso rolê E até pode chover Gelo não vai derreter Tô indo abastecer Lá no portinho do ABC Já peguei o narquilê E aquelas lá do prevei Deu bom Amarok é choque nos alto-falante Nas 26 houve dia estimulante E sem diploma na estante O moleque venceu Problema seu Hoje é marcha nos rasante Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite Fiz ela virar dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos E um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema São várias revoadas É foda mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Na porta desse bar de novo Que conveniência tá fechada Eu tô é doido Eu tô é doido Nossa minha loucura Minha felicidade surge A lucidez só chega quando o dia arraia Não deixe que os problema Acabe com o seu sono Mas deixe o sono vir Quando for pra você sonhar Quando a carência supera Todas suas razões Escolha pode se tornar Suas desilusões Eu pelos bololô No embalo de solidões Bebendo pra esquecer As mancada das relações Mais uma vez amanheceu E eu tô sentado na mesa do bar Eu não sei o que aconteceu Só tô aqui Com outra garrafa de vodka Ontem foi open bar e eu sou mais um maloqueiro da quebrada Tô de sacer e vendi outras revoadas Sou bandoleiro, amante das madrugadas Vamos viver que a vida é única Não se iluda Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite, fiz ela vir a dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos e um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema São várias revoadas É foda, mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses caras preta vai queimar Na porta desse bar de novo Que conveniência tá fechada Eu tô é doido Eu tô é doido